Isaías Lima e Daiane, participação, Evaldo Freire, ao vivo! Amiga, eu estou apaixonado, estou desesperado por alguém que me deixou. Nesta mesa encontrei uma menina, ela falando de amor. Amiga, eu a levei pra minha casa, eu dei carinho, dividi com ela a sua dor. Mas não demorou muito tempo, por outro homem ela me trocou. Quando eu vejo ela amigo, eu peço pra ela voltar. Mas ela zomba de mim, e assim começa a falar. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, seu tempo já passou. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, já tem um novo amor. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, não quero nem saber. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, já esqueci você. É um prazer convidar o meu amigo, Evaldo Freire. Pra cantar comigo e a Daiane, é com você, Evaldo! Amigo, por favor, por favor, não fique assim, Escute que vou lhe falar. Tudo que se faz aqui, Aqui você vai ter que pagar. Eu falo com experiência, O que está passando, amigo, eu já passei. Eu amava uma mulher, E ela amava outra alguém. Mas o tempo foi passando, E eu amava mesmo assim. Pois só eu arrumo a outra, Ela voltou e eu fiquei cantando assim. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, seu tempo já passou. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, já tem um novo amor. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim, não quero nem saber. Sai de mim, sai de mim, sai de mim, não quero mais você Sai de mim, sai de mim, sai de mim, seu tempo já passou Sai de mim, sai de mim, sai de mim, já tenho outro amor Sai de mim, sai de mim, sai de mim, não quero nem saber Sai de mim, sai de mim, sai de mim, não quero mais você Oh mulher querida, toda minha vida depende de ti Estou quase morto, vem me dar conforto, vem até aqui Vem me dar um beijo, mata meu desejo, tem pena de mim Sem você, meu bem, eu não sou ninguém, estou chegando ao fim Sem você, meu bem, eu não sou ninguém, estou chegando ao fim Quando eu te avistei, alegre chorei, você nem ligou Meu coração de tanta emoção, quando o lívio parou Oh meu Deus que lhe fez, de corpo bem feito, meu Deus obrigado Seu sorriso me encanta, você não é santa, porque tem pecado Seu sorriso me encanta, você não é santa, porque tem pecado Seu sorriso me encanta, você não é santa, porque tem pecado Se eu soubesse o dia que você morria, morria também Você não ficava, porque eu não casava, pra não ser de ninguém Quem casar contigo é meu inimigo, meu destruidor E quem casar comigo vai brigar contigo na guerra do amor Quem casar contigo vai brigar contigo na guerra do amor Quem casar comigo vai brigar contigo na guerra do amor Quem casar contigo vai brigar contigo na guerra do amor Acordei de madrugada pra ver o dia arraiando Olhando a brisa da noite, ouvindo os pássaros cantando Pego o violão, um papel e uma caneta Escrevo uma canção Na mente vem o nome dela Pra machucar meu coração Olho para o céu e vejo o sol nascendo a brilhar No peito vem uma saudade De alguém que não quer me amar Dói demais Dói demais Quando me lembro dela Dói demais A saudade dela Dói demais Dói demais Quando me lembro dela Dói demais A saudade dela Saio para o trabalho de manhã cedinho O tempo não é meu amigo Passa devagarinho Olho pra outra mulher Mas não me convém É só aquela que eu amo Só ela quem me faz bem Tudo que ela faz agora É zombar de mim Ela ama outro alguém Não tá nem aí pra mim Dói demais Quando me lembro dela Dói demais A saudade dela Dói demais Quando me lembro dela Dói demais Dói demais A saudade dela Isaías Lima Ao vivo Na praia de Copacabana Vinha uma menina se bronzeando Eu me aproximei dela E logo fui lhe convidando Vem conhecer minha cidade A beleza que existe lá Vem ver a nossa floresta Ver o pio do sol E os pássaros acampar Vem provar do nosso açaí Que é feito na região O suco do cupuaçu E o abacaxi no final do verão Vou te mostrar a flandeira Do Brasil, Bolívia e Peru Pescar no lago dos nossos rios O famoso pirarucu Ela é só Isaías Lima A sua cidade Ligue 068-998-0607 Vem ver como se faz a borracha E também como se quebra a castanha Comer um gostoso tambaqui E o milho da nossa formonha Este é meu querido Acre Que eu tenho pra lhe oferecer Um povo hospitaleiro Você precisa conhecer Você que nunca fez a morte Que vive do nordeste ao sul Vem provar da nossa farinha Que é feita em cruzeiro do sul Minha linda carioca Vem que eu vou lhe mostrar A capital e todos os municípios Tomaca e sumas Com os municípios de lá Essa beleza que Deus criou Essa beleza que Deus criou Por isso eu quero lhe mostrar Todos que vão passear Pra sua cidade não quer mais voltar Essa beleza que Deus criou Por isso eu quero lhe mostrar Todos que vão passear Pra sua cidade não quer mais voltar Todos que vão passear Pra sua cidade não quer mais voltar Todos que vão passear Pra sua cidade não quer mais voltar Todos que vão passear Todos que vão passear Pra sua cidade não quer mais voltar 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 Massagista 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 eu sou Ela pediu uma massagem Por telefone Depois de ligou Massagista Massagista eu sou Ela pediu Ela pediu uma massagem Por telefone Depois de ligou Essa massagem que eu dou É com amor e carinho Levo também para ela Uma garrafa de vinho Quando a massagem acabar Olha o que vai acontecer Nessa cama gostosa Só vai dar eu e você Nessa cama gostosa Só vai dar eu e você Massagista Massagista eu sou Ela pediu uma massagem Por telefone Depois de ligou Massagista 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 eu sou Ela pediu uma massagem Por telefone Depois de ligou Quando tudo acabou Ela cansada e suada Foi se banhar no chuveiro Ela não disse Ela não dizia nada Eu em silêncio saí Deixei um cartão de visita Nele eu deixei escrito Uma frase bonita Fazer você feliz É a minha profissão É a minha profissão Cada massagem que eu dou Eu ganho mais um coração Cada massagem que eu dou Eu ganho mais um coração Massagista 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 eu sou Ela pediu uma massagem Por telefone Depois de ligou Massagista Massagista eu sou Sei que hoje é domingo Hoje tem futebol Todos estão no campo E eu aqui tão só Vou correndo de repente E você tão contente No portão vem me encontrar Me dar um beijinho E depois um cafezinho O jogo vai começar Você volta do quarto Do jeito que eu imaginei Com os lábios tão lindo Que eu tanto beijei Naquele momento Não sei quem eu sou Me abraça, me ama Me leva pra cama Faz o que bem quer Esse corpo lindo Desta mulher Tudo isso faz parte do amor Sei que hoje é domingo Hoje tem futebol Todos estão no campo E eu aqui tão só Vou correndo de repente E você tão contente No portão vem me encontrar Me dar um beijinho E depois um cafezinho O jogo vai começar Você volta do quarto Do jeito que eu imaginei Com os lábios tão lindo Que eu tanto beijei Naquele momento Não sei quem eu sou Me abraça, me ama Me abraça, me ama Me leva pra cama Faz o que bem quer Esse corpo lindo Desta mulher Tudo isso faz parte do amor Tudo isso faz parte do amor Tudo isso faz parte do amor Desta noite eu dormi E sonhei com você E sonhei com você No sonho não te conhecia Não sei quem você é Mas uma coisa você me dizia Eu quero que preste atenção As palavras que vou lhe falar Eu sei que estás dormindo Mas quando você acordar Olhe bem para a frente Não importa o que vão lhe dizer Se pensa que eu estou tão longe Mas estou pertinho de você Aquele homem de branco Me levava a beira-mar Contava toda a minha vida Nas ondas saia a caminhar Eu ficava sentado na praia Olhando as ondas passar De longe ele me dizia Eu sou o Messias Vim ao mundo salvar Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai Ou se não morri Quem crê em mim Deverá No sonho ele me falava Na vida sempre faça o bem Desde comer Desde comer a quem tem fome Desde beber a quem tem sede também Mas quando me acordei Eu vi minha vida mudar Hoje eu sou um homem feliz Eu quero pra todos contar Ele é o meu Senhor Pra ver ele tem que ter muita fé Ele é o nosso Jesus Cristo O homem de Nazaré Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Pra ver ele tem que ter muita fé Ele é o nosso Jesus Cristo O homem de Nazaré Ele é o meu Senhor Pra ver ele tem que ter muita fé Ele é o nosso Jesus Cristo O homem de Nazaré Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Pra ver ele tem que ter muita fé Ele é o nosso Jesus Cristo O homem de Nazaré Ei, caçonete Vem aqui me atender Eu já estou embriagado Eu quero mais um trago Pra me poder esquecer Hoje aqui nesta mesa Me digo com certeza Tudo vou lhe contar A mulher que eu amava Foi embora Por isso até agora É beber e chorar Perguntei para os vizinhos Pra onde você andava Eles me responderam Ela saiu de carro Levando tudo de casa Quando entrei no nosso quarto Só pra ver a nossa cama Não tinha nada A gassonete Só um vestido suado Que ela esqueceu na varanda Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Traga mais uma cerveja Dois copos nesta mesa Quero beber com você Vou dar um cheque assinado Pra pagar o que eu consumir Se eu ficar embriagado Me leve do seu lado Por favor, não me deixe aqui Se eu ficar embriagado Me leve do seu lado Por favor, não me deixe aqui Ei, caçonete Venha aqui Vem aqui me atender Eu já estou embriagado Eu quero mais um trago Pra me poder esquecer Hoje aqui nesta mesa Me digo com certeza Tudo vou lhe contar A mulher que eu amava Foi embora Por isso até agora É beber e chorar Perguntei para os vizinhos Pra onde você andava Eles me responderam Ela saiu de carro Levando tudo de casa Quando entrei no nosso quarto Só pra ver a nossa cama Não tinha nada Gassonete Só um vestido suado Que ela esqueceu na varanda Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Traga mais uma cerveja Dois copos nesta mesa Quero beber com você Vou dar um cheque assinado Pra pagar o que eu consumi Se eu ficar embriagado Me leve do seu lado Por favor, não me deixe aqui Se eu ficar embriagado Me leve do seu lado Por favor, não me deixe aqui Se eu ficar embriagado Me leve do seu lado Por favor, não me deixe aqui Vou te fazer uma pergunta Pra você me responder Me disseram que naquela festa Você namorou sem eu perceber Quando eu fui para o banho Você foi com eles se encontrar E quando eu vinha voltando Uma amiga foi lhe avisar Ele vem chegando Cuidado pra ele não te ver Você foi correndo para o quarto E depois veio me dizer Quando eu fui entrando Você veio me encontrar Pra onde você andava Eu já ia te procurar Eu não sabia de nada Saí com você pra salão Dançando bem agarradinho Com você no meu coração Eu fui idiota Em você eu fui acreditar As meninas que eu namorei Nenhuma delas posso confiar Eu fui idiota Em você eu fui acreditar As meninas que eu namorei Nenhuma delas posso confiar Passou mais de uma semana Outra festa apareceu E eu mentindo a bacana Na festa você e eu Mas eu não percebi Veja o que aconteceu A menina que eu amava A menina que eu amava Namorou com um amigo meu Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Passou mais de uma semana Outra festa apareceu E eu mentindo a bacana Na festa você e eu Mas eu não percebi Veja o que aconteceu A menina que eu amava Namorou com um amigo meu Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Eu fui idiota Eu fui idiota Em você eu fui acreditar Depois que eu soube a verdade Com você não quero mais ficar Com você não quero mais ficar E guarde na sua E guarde na sua balinha Que as minhas eu jogo na rua Daqui também seu retrato Pois quero que devolva o meu Entregue também aliança Eu não quero lembrança Eu não quero lembrança Do amor que morreu Entregue também aliança Eu não quero lembrança Do amor que morreu Entregue também a linha, mas eu não quero lembrança do amor que morreu Querida, não sangue comigo, mas eu preciso dizer Você namorou meu amigo, pensando de ninguém saber Devolva as minhas cartinhas, eu vou devolver hoje as suas E guarde na sua malinha, que as minhas eu jogo na rua Tá aqui também seu retrato, pois quero que devolva o meu Entregue também a linha, mas eu não quero lembrança do amor que morreu Entregue também a linha, mas eu não quero lembrança do amor que morreu Entregue também a linha, mas eu não quero lembrança do amor que morreu Entregue também a linha, mas eu não quero lembrança do amor que morreu Música Hoje resolvi ficar, não vamos mais brigar, viver a nossa vida Esqueça tudo que passou, vamos construir novo amor, eu te peço querida Porque eu já esqueci e decidi, não quero mais lembrar Só quero te fazer carinho, te botar no ninho, te acariciar Só quero te fazer carinho, te botar no ninho, te acariciar Vem me dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor e matar a minha paixão Vem me dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor e matar a minha paixão Tudo que você falava, eu não acreditava no que ia dizer Agora foi que eu descobri, e decidi acreditar em você Tudo que você falou, do nosso amor, eu não queria ligar Você olhava via nossa casa, chorando, me abraça, pede pra guardar Você olhava via nossa casa, chorando, me abraça, pede pra guardar Vem me dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor e matar a minha paixão Vem me dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor e matar a minha paixão Hoje resolvi ficar, não vamos mais ficar, viver a nossa vida Esqueça tudo o que passou, vamos construir novo amor Eu te peço querida, porque eu já esqueci E decidi, não quero mais lembrar Só quero te fazer carinho, te botar no rinho, te acariciar Só quero te fazer carinho, te botar no rinho, te acariciar E te dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor e matar a minha paixão Vem me dar amor, que eu te dou o meu coração Vem me fazer calor Vou pegar minhas malas, adeus marido querido Vou voltar pra minha aldeia, de onde não deveria ter saído Eu já sofri demais, não entendo porquê Esta sua cigana, você não consegue esquecer Vou levar nossos filhos, eles vão comigo morar Seu amigo pajé, eu tenho certeza em ajudar a criar Querida por favor não vá Ao menos preciso saber Me diga qual é a aldeia Que eu possa encontrar você Minha índia foi embora Minha índia foi embora Eu saí ali procurar Fui de aldeia em aldeia E nada de lhe encontrar Fui na aldeia para o ar Na Belo Monte também Na Popunha e na Nova Vida E não encontrei meu bem Cardoso, Calchu e 27 Catuquina eu não encontrei Vim pra Nova Olinda Onde anda minha índia eu não sei Vim pra morada nova O aniversário do Carlos Brandão Quando eu fui chegando Avistei a dona do meu coração Ela estava com nossos filhos Com os parentes a brincar Quando me viu me abraçou Também perguntou se eu vim pra ficar Hoje moro na aldeia Junto com quem quero bem Não voltei mais pra minha casa Agora sou índio também Hoje moro na aldeia Junto com quem quero bem Não voltei mais pra minha casa Agora sou índio também Hoje moro na aldeia Junto com quem quero bem Não voltei mais pra minha casa Agora sou índio também Hoje moro na aldeia Junto com quem quero bem Não voltei mais pra minha casa Agora sou índio também Hoje moro na aldeia Tchau. 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 Tchau.